Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do LEGO Piratas do Caribe. Galera, vamos para mais uma fase 100% aqui no terceiro filme, no fim do mundo. E agora é a fase final, capítulo 5, de Maustra, Maustra, sei lá. Enfim, é o nome que tá ali, que é a batalha, né? Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Tá certo, né? O capítulo 4 a gente fez tudo, beleza. Era só pra revisar aqui na minha memória fraca. Vamos lá, galera. Nessa aí, já tem 5 itens da bússola lá, pra encontrar com a bússola do Jack. Já tem 5 encontrados, falta 3. Os mini kits e o dinheiro 100%. Jogo livre, vou colocar os personagens que já estão... Não, esse aí não. Pronto. O Jack mal amaldiçoado, caveira ali, que ele consegue entrar embaixo da água e usar a bússola embaixo da água. E o Marty, né? Vamos embora. O Marty é muito necessário, galera, porque ele explode coisas, né? E tem muita coisa pra explodir. Olha lá, ó. 1 de 5 já pra explodir. Uma salsicha aqui. Vou colocar uma sals... Ah, é dos itens pra calypso, né? São os itens para calypso. Isso aqui é pra observar que provavelmente vai ser um mini kit? Não, é mais um item. Eu acho que vai ter que observar de novo pra pegar o mini kit, ó. Porque ali tem o mini kit. Tem alguém aqui pra observar. Opa! Ali, 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 ó. Ha, ha, mandou o mini kit pra gente. O primeiro. O primeiro mini kit, galera. Beleza. O legal também é que essa pistola aqui do Marty é muito poderosa, galera. Muito poderosa. Tem uma conchinha aqui, mas acho que essa conchinha não dá nada. Não, 1 de 5. Dá sim alguma coisa. 1 de 5, galera. Aqui tá com duas marcações de seta, né? Quebrou aqui o vidro. Ó, tem mais uma marcação aqui. Ah, os candelabros ali em cima. O candelabro, sei lá, que é aquilo ali, ó. Com o... Barba Negra. Cadê ele? Aqui, ó. São... É, meio que um candelabro, né? De certa forma. Prontinho. 3 de uma vez. Ó, já não tem mais setas indicando. Mas tinha aquela conchinha lá que a gente pegou 1 de 4, né? Tem mais, não? Mais alguma coisa aqui. Ah, é o... Croissant. Tá aqui, ó. Eu tenho que trazer fogo pra cá, porque senão o bicho não solta ali. Deixa eu ver. Eu acho que realmente não deve ter mais nada, não, galera. Isso aí, viu? Sei lá, eu acho que não tem mais nada, não. Não tem mais nada indicando. Vamos lá. Vamos começar a colocar os itens, né? Vai ficar gigantesca aí. Aliás, lembrei de outra coisa. Vocês veem os itens aqui com a bússola do Jack, né? Se tiver algum item diferente. Não, todos esses aí fazem parte da... 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 Como é que fala, galera? Pra calypso ficar gigantesca, né? Tem a corguinha para subir. Tem ali mais um item. É o diamante negro ali, né? Boa, Jack. Pegou. Bom garoto. Isso é de for... Oh! Isso aqui... De veras é interessante. Não, 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 não. Senão ele some e tem que voltar lá em cima para pegar de novo. Deixa eu voltar lá em cima aqui. Aquele canhão pareceu... Eu pensei que aquele canhão lá provavelmente era para quebrar aqui embaixo sem o Marty, né? Provavelmente acho que era isso. Como é aí, galera? Meu fone está saindo aqui. Eu acho que seria isso, ó. Para usar o canhão para ele quebrar ali. É, exatamente. Exatamente, galera. Não tem nada demais, não. Realmente não tem mais nada indicando, então... Vamos nessa. Tem que trocar com... com ele aqui pelo olho. para colocar o olho lá. Entrega para ele o guarda-chuva. Pronto. Pega o olho. Ah, e o croissant. Está faltando o croissant. Quase lá, quase lá, quase lá. Quase lá. Só o croissant agora. Pronto. Subindo. Croissant. Já era. Agora vem a hora da batalha, né? Mas nós não vamos batalhar, porque nós vamos pegar aqui os minikits e as coisas que a gente precisa pegar, né? Vamos lá. Para passar aqui, precisamos de alguém. Aqui no caso, aqui, acho que é o Bootstrap You. Passando aqui, já temos uma conchinha aqui, ó. A gente tinha pegado uma lá. Duas de cinco. Esse cara quer uma maçã. Dá para quebrar o vidro. Para o vidro, mas... Não parece ter nada aqui. Dois de cinco. Eita, eu caí aqui em algum lugar. Não é para ficar batendo, é para expulgar as coisas. Não é para ficar batendo, amigo. Três de cinco. Três de cinco aqui também. Alguma coisa aqui embaixo. Opa! Baú com barba negra. Cadê o barba negra? Está aqui. Quatro minikits de dez. Ah, esse aqui é o meu amigo. Segundo personagem. Vai soltar, não? Ah, tem que girar de novo. E se eu girar de novo? Vai pegar o minikit. Vai pegar o minikit. Está aqui, ó. Deu um raio ali. A gente construiu uma antena. Que deu um raio ali, galera. Fiquei com um jack. Um mavezinho ali. Uma vez, ó. Estou no doido, cara. Aqui não dá para entrar. Deixa eu ver essa parada aqui. Opa! Mais um passaporte aqui, ó. Mais um passaporte. Que, na verdade, é um teletransporte, né? Uma passagem. Bootstrap build. Ele voltou para o mesmo lugar. Não, vamos... Sai daqui, meu amigo. Meu jack. Jack, 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 jack. Jack. Pronto. Achou a maçã, Jack. Essa cordinha aqui não dá para pegar. Essa cordinha também não. Largou a maçã. Pega a maçã. Senão ela vai sumir. Sai! Pegou a maçã. Vai! 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 Toma a sua maçã. Mini kits. E a maçã era um item, hein? Detalhe que a maçã era um item. Está faltando ainda mais dois que está indicando aqui no meio, galera. Se eu pular do barco, tem alguma coisa? Não. Não. Sr. Cotton e o papagaio do Sr. Cotton. Nos ajude aqui. Boa, Sr. Cotton. Mais uma vez, homem. Vamos lá. Sr. Cotton e o papagaio do Sr. Cotton. Oi. Bom de três. Bom de três. Levantou o barquinho ali. Mas o barquinho não aconteceu nada. Ué. Jurava que ia acontecer alguma coisa aqui, galera. Espera aqui. Vamos lá, Sr. Cotton. Beleza. Foi. Pena que eu ainda não tenho a invencibilidade, né? Porque ia ajudar muito aqui a não ficar morrendo o tempo todo. Beleza. Mais um minikit. E acho que era o último aqui. Possível de se pegar, né? No caso, agora a gente precisa só... Quebrar ali, ó. Pronto. Pronto, pronto. Aqui, no caso, seria pra... Lutar contra Bootstrap View. Tirar aqui. Quatro de cinco. Quatro de cinco. Quatro de cinco. Que era uma conchinha que tava ali embaixo. Tem que empurrar. Ah, tem que trazer fogo pra cá. Peraí. Só o Jack. Peraí, Bootstrap. Pronto. Agora acho que o Bootstrap vira o nosso amigo. Barba Negra. Cadê Barba Negra? Não, saia aí. Ah, garoto. Sabia que isso aqui não tava aqui pra nada, né? Isso aqui é pra explodir ou é vidro? Pra explodir. Peraí, vamos colocar aqui o Marty. Ou é vidro. Ah, aqui a sirena. Ih, olha lá. Libertem o Kraken e tudo mais, ó. Isso aqui é libertem o Kraken, galera. Tá, nóis. Segura. Agora liberta e o Kraken. O Kraken nos deu um mini kit. Boa, Kraken. Eu nunca achei que ia gostar de você. Vamos ver itens da bússola de Jack. Esse que tá lá pra cima. Deixa eu ver o segundo item ali. Que seria aqui o do Kraken, né? Beleza, então tá tudo bem. Usar aqui o Bootstrap Bill. Chegar aqui em cima. E voltar aqui pra Jack, porque tem mais um item aqui em cima. Pronto. Já era. Os itens já foram. Mais um mini kit. Só tá faltando um, galera. Jack Sparrow. Muito bem, Jack Sparrow. Vamos descer. Não. Tem que ser o Marte mesmo. Cadê o Marte? Cadê o Marte? Cadê o Marte? Pronto. Já era, galera. Conseguimos todos os mini kits. Os itens e o dinheiro 100%. Voltar ao porto, salvar e sair. Não foi tão demorado, mas eu que me compliquei ali, né? Não era tão demorado, não. Beleza, mini kits. E é isso aí. 100% da fase. Galera, é o seguinte. Este vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino. Me segue nas redes sociais. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.